Olá meus amigos, sou jornalista cobra choque aqui de Urusui Piauí estou passando aqui para agradecer a Sales Odontologia aqui de Urusui Piauí em nome da doutora Emanuele Sales como vocês verem aí, eu passei 40 anos sem poder sorrir e hoje graças a ela, voltei a sorrir, veja só como eu era antes os dentes de baixo faltam todos e graças a Sales Odontologia agradeço muito a doutora Emanuele Sales filho de meu amigo capitão Edmauro por ter me proporcionado voltar a sorrir agora eu vou mostrar para vocês como é que eu estou agora estão vendo aí, voltei a sorrir agora normalmente essa prótese é muito boa, muito confortável, muito aceitável eu durmo com ela, passo 24 horas com ela tiro só para assear a boca, para escovar os dentes então recomendo a vocês o consultório odontológico da doutora Emanuele Sales a Sales Odontologia que fica aqui na rua Almir Bem Vindo número 14 ali bem pertinho do sinal da Pão de Mel passem lá e diga que foi o cobra choca que indicou a Sales Odontologia para vocês voltem a sorrir eu passei 40 anos sem poder sorrir e agora eu voltei a sorrir a doutora quando eu fui testar lá a prótese ela disse sorria, sorria cobra choca doutora infelizmente eu não sei mais sorrir agora doutora eu estou voltando a aprender a sorrir cobra choca, a lente nervosa do município de Uruçuí eu vi eu vi eu vi eu vi eu vi eu vi